Abertura Alô, bom dia, senhoras e senhores, declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destinada a debater a nova cartografia social na Amazônia. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria, deputada Edmilson Rodrigues. Comunico a todos e a todas que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Convido a ocupar a mesa o doutor Alfredo Wagner Berno de Almeida, professor da Universidade Estadual do Amazonas, com muita honra, um dos mais importantes antropólogos deste país. Convido também a doutora economista metida antropóloga Jurandir Novaes, professora da Universidade Federal do Pará, que a professora Maria Adélia não me ouça. Também a mesa Ismael Rodrigues Siqueira, um dos atingidos pela hidrelétrica de Tucuruí, expropriado do estado do Pará. Obrigado aí Ismael. E viva memórias já se foram, não é? Lembro do Raimundinho e outros que já partiram. Cleide Neuza Maria Bizerra de Oliveira, quebradeira de coco babassu do movimento interestadual das quebradeiras de coco babassu. Tu é do Maranhão ou do Pará? Pará. Ah, bacana. É tudo parente, é tudo a mesma coisa, não é? As fronteiras deles... São Domingos do Araguaia. São Domingos do Araguaia. Interessa pouco. São Domingos do Araguaia. E Leonardo dos Anjos. Precisamos de um anjo aqui porque a situação está brava, mano. Hoje é dia de crise aqui, viu? Quilombola de Alcântara no Maranhão. Alcântara que resiste. Queridos, eu dei, eu apresentei essa proposta, foi aprovada por unanimidade, viu? E assim, de forma célere. Agora, outras propostas também cumpriram um rito de rapidez, porque na Comissão de Meio Ambiente há muitas divergências. A bancada ruralista é muito forte, mas a bancada ambientalista, na Comissão de Meio Ambiente, que todos deviam ser ambientalistas, né? Mas a bancada ambientalista de vários partidos, do PSDB, PPS, PSOL, PT, outros partidos, mas realmente ela é muito forte e engajada. É a bancada talvez mais engajada. A comissão é muito ativa. O presidente Atila Lira é um homem, um piauiense muito sensível. Infelizmente, ele não vai poder estar agora aqui. Talvez daqui a pouco chegue. E por isso eu estou tendo o privilégio de abrir a sessão. E tive a honra de ver nascer o projeto Cartografia Social na Amazônia. Tenho várias das publicações, mas o projeto avançou tanto que o meu acervo ficou incompleto. E não tenho mais como adquirir, porque a gente entra no site e não compra a coleção toda, né? Mas eu fico feliz de saber que o projeto avançou. Como iniciativa de um pensador, o Alfredo Wagner, um antropólogo verdadeiro, que faz ciência, mas que faz a ciência com o rigor científico e, ao mesmo tempo, a noção de que o substrato social do espaço geográfico tem que ser considerado ou estaríamos negando o principal, né? Agora, Cartografia Social, na entrevista que eu dei, agora para a TV Câmara, ao vivo, às nove horas, eu disse, quando as pessoas ouvem falar em cartografia, lembram dos mapas e conseguem identificar, obter informações através dos instrumentos cartográficos. Você sabe onde está o rio, onde está a montanha, onde tem uma depressão, onde tem a floresta. Só que o espaço geográfico é um espaço social. Daí que, mesmo não sendo um geógrafo de formação, se partir de um antropólogo, mas ao produzir uma cartografia social, está apenas consolidando essa essência do espaço como social, né? E, então, o uso do espaço, ou seja, o território, né? O espaço historicizado, o território sendo mostrado, né? Então, o georreferenciamento, no entanto, com o objetivo de dar visibilidade a sujeitos históricos, sujeitos de direitos, mas que sofrem uma invisibilidade, uma agressão histórica aos seus direitos, né? Então, a composição da mesa mostra um pouco isso. Mas eu falava com o deputado Saquete, ali, dizendo para ele, olha, o que é mais ou menos isto? Indígenas urbanos em Belém mereceram cartografia social. E muitos, recuperando a sua própria identidade indígena, depois de anos trabalhando como doméstica numa casa qualquer, de, não, eu sou indígena da etnia tal, meu povo está lá no município tal, eu estou em Belém, mas assume a condição indígena. Quer ver uma coisa? A cartografia dos afro-religiosos, na cidade que eu tive o privilégio de ser prefeito, um trabalho maravilhoso. Agora, não é uma cartografia em que chega um geógrafo, ou mesmo um antropólogo, e pega o mapa e diz, olha, os pontos estão aqui assim assados, olhem onde tem. Não, é uma cartografia feita de forma absolutamente protagonizada pelos cartografados, digamos assim. Então, com essa introdução, vamos passar logo as palestras, está bom? Queria, quem inicia, doutor Alfredo? Pode ser? Decidam aí. Então, doutor Alfredo Wagner, devidamente apresentado, vamos fazer uma coisa meio informal, é claro que hoje está meio tumultuado, é possível daqui a pouco eu tenho que correr, marcar a presença, votar, na plenária, que é a votação do orçamento e da lei de direitos, da LDO, lei de direitos orçamentárias, e a lei orçamentária anual, né? Em todo caso, eu não vou marcar um tempo e a gente vai se autodisciplinar. Uma palavra é sua. Bom, bom dia. Eu queria agradecer muitíssimo ao convite da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Eu acho que é uma oportunidade muito ímpar e nós possamos mostrar serviços científicos produzidos por universidades públicas nesse país. Um dado importantíssimo para nós é que esse projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ele mapeia comunidades e povos tradicionais a partir de cursos que são ministrados para essas próprias comunidades, para esses próprios povos, de GPS e de software, de ArcGIS, para que eles possam mapear suas próprias circunstâncias. Eu pediria ao Marcelo que, por favor, projetasse o primeiro mapa, os mapas gerais de indicação, para vocês terem ideia de qual é a abrangência desse projeto e sua composição. Esse projeto, hoje, ele envolve pesquisadores de 14 universidades públicas, né? E ele tem, se vale de conhecimentos concretos, de situações concretas. E produz esse tipo, produz fascículos, que são esses que são sempre, tem um mapa no meio, que são mapas produzidos pelas próprias comunidades. produz boletins informativos, que são também produzidos pelas próprias comunidades e impressos nos nossos laboratórios, né? E ali, no mapa, vocês têm a oportunidade de ver, no país, onde é que o projeto se encontra atualmente. A despeito de ser chamado de projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ele também, como vocês podem verificar, ele abrange o sul do país, Santa Catarina, Paraná, o Planalto Meridional, onde tem as comunidades de faxinais, não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Onde há os faxinais, há os ciposeiros, em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Ele pega o Espírito Santo, onde há uma expressão quilombola muito grande, o Rio de Janeiro, né? E depois, Pernambuco, do Sertão, também com comunidades quilombolas, e depois Piauí e Maranhão. E vai até o Acre e Rondônia. Então, são também 15 estados que são cobertos pelo projeto até esse momento. O projeto tem 11 anos, ele funciona de uma maneira bastante, digamos assim, de trabalhos intensos. Ele envolve 40 doutores, 80 mestrandos, doutorandos e mestres, e tem como seus agentes principais, são esses que são os responsáveis pelos mapeamentos. Dona Cladineuza, que está aqui, Ismael, senhor Leonardo, Danilo, que também está presente aqui na plateia, que são quilombolas, indígenas, que são das próprias comunidades, e que eles é que produzem esse conhecimento. Eu acho que esse é que é o elemento distintivo. E as nossas formações acadêmicas, dos doutores, temos biólogos, antropólogos, economistas, sociólogos. A própria ironia do deputado Edmilson Rodrigues aqui, quando cumprimentou a professora Jurandir, que é um economista, mas que também tem um parentesco com antropologia, mas trabalha com biólogos. Então, quer dizer, doutor em geografia, nós temos essa ideia da interdisciplinaridade que é muito forte, do fluido disciplinar que é muito forte. Tem essa área de abrangência e tem esses produtos. Eu acho que esse aqui é o ponto, mais ou menos, central da nossa reflexão. E, às vezes, produzimos também, com todo o respeito dos senhores, por exemplo, uma matéria sobre desmatamento no Congresso Nacional. E esse aqui é um trabalho que nós produzimos, que temos também outros pesquisadores, outros antropólogos, doutora Marcia Anitta Sprandel, e outros que são grandes colaboradores do projeto. Esse aqui é um... Por exemplo, num ano só, vocês vão observar que aqui nesse Congresso que nós estamos, nesse momento, nos pronunciando, nós tivemos cerca de 600 proposições ligadas a desmatamento. E, curiosamente, ninguém diz que é contra o desmatamento, ninguém diz que é a favor do desmatamento. Todo mundo diz que é contra o desmatamento. Entremente, você tem mais de 300 proposições aqui que facilitam o desmatamento. Então, quer dizer, esse é um problema que está lá nas comunidades, mas está aqui também dentro do Congresso Nacional, está dentro dessa casa. É uma dificuldade do país de conservar. Eu fiquei satisfeito de ouvir o doutor Edmilson falar com respeito da composição da Comissão de Bem-Ambiente, face a outras, porque hoje nós temos também frentes parlamentares e tudo, que tem tido, em relação à Amazônia, tem tido uma atitude muito limitada. Não é por acaso que o desmatamento aumentou 16% confrontado com o ano passado. Quer dizer, a despeito de várias... Então, a nossa iniciativa, já vou finalizando para passar as palavras aos outros, são iniciativas simples de mapeamento. Eu pediria ao Marcelo que projetasse outros mapas, são onde estão os fascículos, e também vocês vão ter ideia, por exemplo, esse mapa é a Guerra do Carvão, não sei se... Onde estão as carvoarias? As carvoarias estão identificadas, estão georreferenciadas, estão conhecidas, os lugares de incidência de trabalho escravo estão conhecidos, georreferenciados, tudo isso é uma realidade marcada. Então, é um país que tem mapeado os pontos da sua destruição. Quer dizer, tem consciência de quem está destruindo e como está destruindo. Não é anônimo. Quem desmata não é anônimo nesse país. Tem-se a lista dos matadores, tem-se a lista de quem pratica trabalho escravo, tem-se a lista de onde estão as carvoarias, tem-se a lista dos grilheiros, tem-se a lista... Então, quer dizer, a informação é conhecida, tem-se o conhecimento concreto da situação concreta. Entrementes tem uma vertente que usa dos recursos de uma maneira indevida, que tem na devastação o seu ponto de vista. Isso afeta profundamente a vida de povos e comunidades tradicionais. Eu acho que hoje é uma oportunidade, é o último dia dessa legislatura. Eu acho que eu fico muito satisfeito de vocês nos receberem aqui. E nós estamos tendo essa oportunidade de falar. E eu tenho certeza que não é só... Essa fala não é aqui. Eu acho que o deputado Edmilson frisou bem. Isso está sendo televisado, tem uma projeção nacional nesse momento. Então, nós estamos falando também para um público bem amplo. Não é esse público que está aqui. Eu acho que a nossa presença aqui, ela transcende a presencialidade dos que nos estão ouvindo agora. Eu acho que vai para um outro plano de comunicação. Eu acho que é desse plano que é importante nós estarmos aqui. Vamos deixar também as publicações, todas as publicações aqui, para que vocês possam ter uma informação, uma ideia precisa. Doutor Alfredo... Uma demanda da jornalista Carolina, no programa da Câmara, foi assim. Tem um projeto de lei relacionado a este projeto. Aí eu disse, eu nem conhecia esse trabalho. Por exemplo, é um trabalho acadêmico mostrando as leis que interferem. Todas passam pela Comissão de Meio Ambiente. E nós temos tido muitas vitórias, mas muitas derrotas também aqui. Agora, eu disse sim, olha, mas a cartografia social é um instrumento necessário para qualquer governo sério, um instrumento de planejamento. Isso pode virar política. Pode, inclusive, ter base legal para torná-lo um instrumento oficial. Aí eu queria ouvir a sua opinião para concluir essa introdução. Me permite. Eu agradeço a pergunta, porque hoje os representantes, de pobres e comunidades tradicionais que estão mais vinculados ao projeto, por exemplo, o movimento intestinal dos cabelos de cocôsse, movimentos atingidos pela base de Alcântara, movimentos atingidos do Curuí, movimento dos atingidos pelas hidrelétricas do Madeira, que nós temos aqui. Todas essas associações que se aproximam do projeto vivem conflitos. A universidade não é o lugar para receber o conflito. A universidade é o lugar da reflexão. Entrementes é onde nós somos procurados para, como se pudessem contribuir para o conflito. Então, quer dizer, tem uma ausência, tem uma ausência de reflexão, sobre conflitos, e conflitos que duram muito. Veja o ex-de-Alcântara, que desde 1980, o decreto é de 1980, e você tem 159 comunidades quilombolas que estão absolutamente sem saber do seu destino, desde 1980, sai ou não sai, vão sair ou não vão. Essa é uma discussão que não termina. Do Curuí, eu acho que é a mesma coisa. São quantos anos, Ismael? 42 anos. Então, nós estamos falando de problemas que não são problemas do momento. A universidade pública tem a função de registrar isso. Agora, certamente, não há uma política pública que dê conta desses tipos de conflitos, que acelere a resolução desses tipos de conflitos. É como se nós estivéssemos acostumados a conviver com a tensão e com o conflito o tempo todo, e levando isso ao limite. Eu acho que uma sociedade que leva ao limite a situação de conflito é uma sociedade que vive no fio da navalha. Não sei se eu consigo passar para vocês. Porque se as pessoas aqui vivem no fio da navalha o tempo todo, não sabem o dia de amanhã se vão ser deslocados ou não. Por exemplo, a dona Clê de Neus aqui é do Político dos Castanhas. O Político dos Castanhas acabou praticamente, foi todo devastado. Em 1985, nós estávamos tratando aqui de preservar o Político dos Castanhas. Se passaram 20 anos, 25 anos, acabou o Político, destruído completamente. Quer dizer, o maior Político dos Castanhas que existia nas florestas tropicais do mundo, acabou. Então, quer dizer, eu acho que a ausência de uma política e a importância de uma cartografia que reconheça os direitos territoriais desses povos de comunidades, eu acho que é fundamental para uma política. Eu acho que é fundamental ter uma política que consiga traduzir a resolução desses conflitos de uma maneira mais incisiva e mais efetiva. Obrigado. Então, vamos, seguindo aqui a ordem de chamada, dar então à doutora Jurandir Novaes, falando sério agora, professora da UFPA, ela é economista de formação, com doutorado em geografia pela USP, e realmente tem essa riqueza de dialogar com várias ciências e essa relação acadêmica de longas datas em trabalhos realizados sob coordenação do professor Alfredo, dá a uma economista essa diferença, não é uma... abandonou a econometria para pensar a economia como um instrumento de justiça social. Então, a palavra é sua, Júlio. Bom dia. Obrigada ao deputado Edmilson Rodrigues, a todos da mesa, professor Alfredo Vaga, como professor também Edmilson, deputado já se referiu, tem ajudado nessa nossa trajetória, assim como a convivência com o próprio professor, ex-prefeito e arquiteto deputado Edmilson, a dona Cleide Neuza, Ismael e seu Leonardo, que na verdade nos ensinam todos os dias e são a razão pela qual nós estamos aqui. Eu também vou ser muito breve, nós estávamos falando de morte no início, eu vou... Ismael, tu me permite falar antes de ti no seu rock? O seu rock é uma liderança da reserva Ipau Aniozinho, no município de Baião, no estado do Pará, é uma reserva que vive uma situação de conflito com madeireiros, ele é um lutador, era até pouquinhas horas atrás, pouquinhos minutos atrás, ele acabou de falecer, ele esteve conosco na oficina de Tucuruí, nas duas oficinas, Ismael esteve conosco, é um lutador daquela região, uma liderança muito importante, vai fazer uma falta imensa naquela reserva, é a principal referência naquela região, e o Ismael vai falar melhor, talvez, sobre as circunstâncias em que ocorreu a morte dele, Ismael estava chorando até há pouco, acabou de saber a notícia na van, quando nós estávamos vindo para cá, ele sofreu um AVC há quatro dias, e eu vou ler aqui, eu estou fazendo um artigo para um trabalhozinho que a gente está fazendo, e eu não estive nessa atividade, eu não estava em Belém, há uns três meses, ele esteve em Belém, a professora Rosa Cevedo, que é também da nossa equipe, que é uma das coordenadoras, ela o convidou para uma atividade em Belém, e ela me sugeriu, como ele esteve conosco, eu já queria usar algumas falas dele no meu artigo, e ela disse, eu vou te passar a fala do seu rock, que foi muito bonita no evento que a gente realizou em Belém, e que eu não estava lá, para ti, se quiseres usar no teu artigo, aí eu abri aqui, e vou ler um trecho da fala do seu rock, que acabou de falecer, era um homem altivo, vigoroso, lutador, muito alegre, ele disse assim, nesse evento que houve lá em Belém, ele disse, eu fico triste de estar preso dentro de casa, quando alguém está fazendo coisas piores lá fora, está solto, então eu não vou falar com quem, que não me interessa, então eu me sinto muito feliz de morar lá, na reserva, e vou contar algumas historinhas, que por onde a gente passou, aí ele diz, nós enfrentamos cinco anos de luta, muito atormentada por fazendeiros, lutamos cinco anos, até conseguirmos, ganharmos a questão com fazendeiro, passado de tempo, a gente lutou para criar essa Resex, Resex Extrativista e Pau Aniozinho, hoje a gente está lá dentro, através de outra nova, de uma grande luta, uma grande conquista, vou dizer, pela uma grande felicidade, então, hoje eu estou aqui contando essa história para vocês, apesar de que a gente também, há muita coisa que a gente não pode, nem tanto expor, porque a nossa vida como liderança, é um pouco privada, e a gente não pode expor tanto, bem, é uma fala maior, mas era só para fazer essa homenagem, lembrar que ele acabou de partir lá em Tucuruí, no hospital em Tucuruí, bem, aí ele fala das castanhas, das castanheiras, e aí, eu, como o professor Alfredo já falou, nós, esse projeto, ele é um, essa, essa combinação de uma, posso falar assim, talvez uma militância, mas um trabalho acadêmico muito engajado, ele não é apenas um trabalho, ele é um, ele é um trabalho que procura, trazer para a academia uma reflexão, que também, dentro de um espaço de conflito, dentro de um lugar de conflito, porque trazer um debate, uma mesa como essa, uma composição, que é uma, como essa, nas universidades, não é algo usual, então, romper esses espaços das universidades, esses lugares, trazer para dentro das universidades, um saber acadêmico, que é construído, um boletim, que sob diversas modalidades, é fascículo, é caderno, é livro, é mapa, é vídeo, é slide show, ou seja, são catálogos, uma combinação de materiais, que tem uma reflexão teórica, e apoiado no trabalho de campo rigoroso, que é, que traz para esse trabalho, o princípio do que o professor Alfredo já colocou, da observação direta, do respeito, e do registro, do que é relevante para esses movimentos, do que eles estão vivendo, buscando, não buscando, mas, propiciando, uma, poderia-se dizer, aproveitando o doutor geógrafo aqui na mesa, uma nova geografia, digamos, uma releitura do que é a geografia, mas, na perspectiva de uma cartografia social e política, da Amazônia, que, aliás, é o que dá título para um programa de pós-graduação, que existe na Universidade Estadual do Maranhão, que foi implantado no âmbito desse projeto, e que tem formado mestres em cartografia social e ciência política, do qual o Danilo é um dos mestres da primeira turma, defendeu recentemente. bem, então, essa relação entre, essa relação entre universidade e movimento, é isso que faz, a nosso ver, da cartografia, essa experiência que, que vem redesenhando o Brasil, vem dando visibilidade para uma nova forma de organização do que nós chamamos de sociedade. Que sociedade é essa? É uma sociedade totalizante, uma sociedade homogênea, uma sociedade indistinta. Então, essa, essa, essa diversidade a partir da qual, o que nós chamamos de sociedade brasileira, vem se constituindo, que é invisibilizada, e são invisíveis, né? São invisíveis e são invisibilizados, invisibilizados deliberadamente, e são invisíveis, não tão invisíveis, como resultado das suas lutas. Então, essa combinação de luta e reflexão, até usar o termo luta, no trabalho acadêmico, às vezes, você fica, mas luta é um termo adequado para esse, para essa reflexão? Nós consideramos que sim, porque a luta, ela supõe uma compreensão, ela supõe uma interpretação, supõe uma vivência, supõe uma prática coletiva, e supõe o que o professor Alfredo tem discutido, tem refletido, teoricamente, aquilo que nós, que ele denomina, que é denominado de, de identidades coletivas. O que são essas identidades? Quando nós falamos de identidades coletivas, poderia-se dizer, nós temos quebradeiras de coco aqui na mesa, nós temos, atingidos pela hidrelétrica de Tucuruí, atingidos pela base de lançamento de Alcântara, mas, a cada um desses grupos, você vai identificar uma multiplicidade de identidades referidas a eles. Você não tem uma quebradeira de coco em geral, você tem uma quebradeira de coco, dona Clé de Neus, ela é gerente, coordenadora, de uma cooperativa, ela é mulher, ela exerce uma atividade de produção, de trabalho, existem outras quebradeiras que são quilombolas, que se autodenomina, muitas vezes, também trabalhadoras rurais. Então, essa distinção e esse reconhecimento desses diferentes lugares, dessas diferentes identidades, traz uma diversidade que você olha como se fosse, a cada um dos mais de 100 fascículos, você vai encontrar uma diversidade de formas de representação, em que, ao se falar de quebradeira de coco, nós estamos falando da hidrelétrica de Marabá também, porque se você abre esse boletim, a foto, das fotos mais lindas que você vai encontrar, e das falas aqui, é relativa ao babassu, aos babassuais que estão desaparecendo, como efeito dos grandes projetos que inundam, que desmatam, que devastam, que queimam, Então, você tem aqui no boletim que tem como título Direito de Dizer Não à Hidrelétrica de Tucuruí, você vai ter um conjunto de situações que vão, que dão a dimensão dessa multiplicidade de representações, que não são nada mais, nada menos, do que a multiplicidade de efeitos que recaem sobre esses povos e comunidades tradicionais. Então, você vai ter um boletim da ilha de São Vicente, no Tocantins, dos quilombolas da ilha de São Vicente, você tem esse título, quilombolas da ilha de São Vicente, você abre o fascículo, o fascículo, são falas que vão surgindo, vão sendo colocadas pelos quilombolas, e vão falando da sua forma de viver, da sua luta, dos seus antagonistas, dos conflitos com os quais eles se defrontam, e você vai encontrar um terço do fascículo falando da relação com o Babassu. É muito interessante, não é provocado, nós não chegamos para fazer oficinas com um roteiro perguntando o que nós desejamos perguntar tão somente, mas é nessa relação que surge no decorrer das oficinas, porque as oficinas, elas não são uma técnica, elas não são meramente uma, ela é um procedimento de trabalho, de pesquisa, que proporciona e que permite explicitar as diferentes estratégias que são implementadas nessas áreas, por esses grupos, e também pelos agentes com os quais eles se defrontam no seu dia a dia. Então, você tem aqui nesse fascículo, o mapa dele mesmo, o que mais chama a atenção é a floresta de Babassu, e é dos quilombolas da ilha de São Vicente. Aí, eu estava, tenho outro aqui, só para dar um exemplo, dos afro-religiosos de Belém, você vai ter afro-religiosos, e bem a calhar na comissão de meio ambiente, uma das principais lutas do povo de terreiro, uma das principais, é ter direito, exatamente, é ter acesso às áreas públicas, aos parques, eles vivem nas áreas urbanas, e cada vez mais eles têm menos acesso às ervas, a coletar as folhas, e a exercitar suas práticas também nessas áreas urbanas, estão sendo expulsos para as periferias das cidades, exatamente, porque não tem como exercitar a sua prática religiosa. E você tem um outro, por último, porque sobre Tucuruí e sobre as quebradeiras, a dona Cleide Neuza vai falar, você tem um outro fascículo, esse aqui de Viana, esse aqui, aí você tem, Linhão das Comunidades Quilombolas de Viana, é Babassu, é a Roça, é a Pesca, é o cercamento, é a Cerca Elétrica que está cercando os lagos, porque isso aqui é uma região da Baixada Maranhense, onde existem lagos, rios que se encontram com a Baía de São Luís, a Baía de São Marcos, que vão encontrar, e você vai ter o Linhão como um desses projetos de infraestrutura, como um do que Edmilson, se diria, um grande objeto técnico, um projeto de infraestrutura, que está presente em Tucuruí, está presente em Viana, está presente em Marabá, aqui nos indígenas da Crantica TG, então você tem situações que cortam a vida dessas pessoas, você tem projetos, ações do Estado e dos agentes privados que interferem na vida dessas pessoas, que desestruturam desses grupos, desses povos e comunidades tradicionais, que olhar a capa de um fascículo não é suficiente, e é disso que a gente fala quando a gente está falando dessas múltiplas identidades, desses efeitos variados, dessas diferentes formas, a partir das quais essas estratégias se expressam na relação com povos e comunidades tradicionais na Amazônia e no Brasil, que o Nova Cartografia Social tenta e busca, e tem buscado, e tem empreendido grande esforço nessa produção acadêmica articulada com os movimentos, de dar visibilidade, de permitir visibilidade, não apenas de produzir materiais para serem arquivados, para serem guardados nas estantes, mas que sejam materiais que o Sr. Ismael, o Dona Cleide Neuza, o Sr. Leonardo, possam falar com ele com mais propriedade até do que nós pesquisadores. Tá bom? Então, obrigada, e vamos deixar que eles falem das suas situações e se refiram aos mapas que temos aqui, que eles falaram também com mais propriedade. Obrigada. Pessoal, quem me conhece sabe que eu sou, eu tenho um bloqueio para certas normas, sabe? Eu peço desculpa até, porque eu tumultuei aqui a abertura, e deixei, deu um grau de informalidade, o que é bom, porque eles também têm amigos mesmo, né? Mas, deixei de mostrar que o nosso presidente não pôde vir, mas providenciou uma fala para nós todos. Eu queria, em respeito ao deputado Atila Lira, que, aliás, parêntese, tive a honra de estar no Piauí recentemente, baseado numa decisão da comissão para debater a implantação dos comitês de bacia, que envolve 90% dos municípios do Maranhão e alguns municípios do Piauí e do Ceará. E, além disso, Mastocantins, Bahia, mas de forma residual. Foi lindo o debate, os funcionários sempre presentes, dando apoio, né? E o quanto a gente vê que um espaço legislativo, a despeito de vermos hoje uma data histórica, a partir das 14 horas, o Supremo estará debruçado na possibilidade de caçar o mandato de presidente e de deputado, inclusive, do atual presidente da Câmara. Então, apesar dessas situações, contraditoriamente, aqui se produz muita coisa positiva, né? É também um lugar da resistência, assim, né? Então, boa tarde, na verdade, bom dia, né? Senhores, senhores deputados, ilustres membros da mesa, senhores e senhores presentes. Sabemos que a Amazônia constitui um dos maiores patrimônios da nação brasileira sobre diversos aspectos, ambiental, científico, cultural, social, econômico, político. Realizamos em 2015 audiências públicas de debates nesta comissão, tratando sobre os desafios enfrentados pelo Estado brasileiro no combate ao desmatamento, na proteção de sua biodiversidade e em devolver a região de forma sustentável, desenvolver a região de forma sustentável, conciliando o respeito ao meio ambiente, aos povos que ali vivem, com a melhoria dos indicadores econômicos e sociais. A Amazônia abriga aproximadamente 30 milhões de pessoas. Essa população inclui mais de 400 mil indígenas que conformam 220 povos diferentes. Inclui também comunidades tradicionais com seringueiros, castanheiros, ribeirinhos e quilombolas, entre outros, que dependem diretamente dos recursos naturais da região para sua subsistência. Nesta manhã, teremos a oportunidade de ouvir especialistas que trabalham diretamente com comunidades tradicionais de povos indígenas da Amazônia e desenvolvem um trabalho pioneiro no uso de modernas tecnologias de cartografia com um elemento de autoafirmação social e cultural dessas populações. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia promove mapeamento pelas comunidades tradicionais do processo de ocupação e uso do solo e do bioma da Amazônia. A iniciativa de realização dessa audiência é do deputado Edmilson Rodrigues que tem atuado juntamente com a Comissão de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável na busca de um verdadeiro caminho de desenvolvimento sustentável para a Amazônia e para o Brasil. Muito obrigado. Eu também agradeço o nosso presidente, deputado Átila Lira. Então, agora vamos ouvir aqueles que são a razão da cartografia social desse grande projeto acadêmico e social no sentido amplo do termo. Esmael Rodrigues Siqueira que era bem mais jovem ocupando ali a porta do projeto da hidrelétrica. Há muitos anos. Em nome do deputado Edmilson eu quero cumprimentar a mesa e os participantes. Quero dizer deputado que esse momento é um momento único que está acontecendo é um momento ímpar onde a gente tem oportunidade de falar de expor na prática o que vem acontecendo ao longo da vida da gente a trajetória da gente. E eu nasci no município Baião onde tinha muita fartura peixe muito peixe muito muitas ervas medicinais um extrativismo completo um extrativismo completo e fui obrigado a sair do meu berço em função de impactos causados sem planejamento sem um programa sem sequer uma infraestrutura que viesse atender o social. nasci tomando água do rio Tocantins e aquela água cristalina e saí de lá tomando a água do rio Tocantins feito um café na cor de um café e em função do fechamento do barramento do rio Tocantins em função da hidrelétrica de Tucuruí há 42 anos atrás. Fica muito difícil para a gente expor toda uma situação porque são tantas que ninguém sabe do qual é as prioridades. eu até nem imagino quantas e quantas vezes se fala em preservação e conservação e quantas e quantas lideranças companheiros já morreram por causa dessas palavras e que na verdade a cada dia que passa cada um está indo mais ainda está indo e tem outros prontos programados porque existe um consórcio para matar lideranças existem listas para matar de nome de liderança e mão de grupos poderosos economicamente para morrer. Eu estou num trabalho de estou ainda num programa de proteção o qual eu não confio eu não quero de jeito nenhum ninguém me vigiando 24 horas 48 horas não quero isso eu acho que os meus guardiões primeiro é Deus depois são meus próprios companheiros que são verdadeiros para mim e em função disso eu lamento que eu terminei de perder um hoje de manhã uma pessoa guerreira uma grande referência um lutador que ele não morreu pela uma bala pelo tiro mas mataram ele pior do que isso mataram ele pior do que isso mataram ele com a pressão como ameaças porque vocês talvez nem imaginem que a morte ela tem vários aspectos e um dos aspectos é a pressão é a ameaça e você não dormir mais preocupado se vai morrer de manhã se vai morrer à noite se vão rebentar sua porta e entrar para dar um tiro acabar com a família a reserva extrativista da Nilzinho do Ipaú foi assim uma luta por onde eu conquistei muita vitória e também veio esse trabalho de proteção para mim esse programa de proteção em função da criação da reserva Ipaú e do lago de Tucuruí também com as sobras que ficaram que se tornaram ilhas artificiais que foi inundada onde morava 5.700 famílias que foram relocadas que foram morreram muitos morreram na boca de pistolagem que pegaram levaram jogaram lá para o Rio Gelado como no conhecimento do próprio deputado Admilson onde se depararam com um grupo de fazendeiros altamente poderosos e ali morreram né e em função dessas dessas desses grandes impactos desses crimes praticados a gente vem lutando buscando direitos gritando na porta fazendo acampamentos greves e greves não ocupações entendendo o direito das pessoas buscando somando com isso mas infelizmente as coisas acontecem justamente porque as da morosidade do judiciário que não faz nada absolutamente para proteger o cidadão a reforma agrária tradicional é uma reforma agrária falida e quando a gente trabalha na criação das unidades de conservação que se torna uma reforma agrária ecológica para proteger os princípios a cultura do povo daquela localidade infelizmente trabalhamos gritamos vamos na porta batemos se cria a unidade de conservação a partir do momento que é decretado é abandonado também é abandonado pelas instituições que seria para ser responsável pela unidade a proteger a dar apoio a amparar a comunidade elas não fazem nada absolutamente nada nada as unidades de conservação até hoje estão sem plano de manejo estão criadas há mais de 10 anos não tem plano de manejo não tem o regulamento não tem plano de uso ninguém se tornou pior do que antes nós nós trabalhamos a criação da unidade de conservação do lago de Itucuruí duas RDS um mosaico de unidade de conservação que sinto muito em falar mas eu falei para a professora jurandir falei para a professora Rosa até para o professor Wagner que eu muitas das vezes me arrependo de ter criado a unidade de conservação tanto do Danielzinho como a do lago de Itucuruí que nós tivemos um trabalho tão importante em orientar em educar as pessoas o qual era a importância da vida deles junto ao meio ambiente a proteção a conservação que eles foram bons alunos que entenderam o nosso recado e que hoje estão vivendo em estado de miséria porque não plantaram esperar o plano de uso esperar o plano de manejo e até hoje nunca saiu do papel e deixar e essas comunidades estão sofrendo pagando preço por querer conservar por querer proteger dentro desse mosaic existe comunidade existe 380 famílias que vivem em zona de preservação de vida silvestre deputado onde é rico realmente tem uma biodiversidade completa com muitos animais muita onça muito muito porcão muito jacaré muitos outros tipos de caça assim completa rica unidade que é zona de preservação de vida silvestre criada por lei constituída e lá os fiscais da eletronorte junto com a polícia militar vão lá derrubam as casas batem tem pessoas com sequelas de pancadas até hoje isso vem acontecendo em pleno século 21 deputado foi feito o cadastro dessas famílias para saírem dali a eletronorte é responsável por essa unidade de conservação não tira até hoje deputado e eles vem sofrendo como assim um tipo de pressão como assim nós vamos te pressionar até tu abandonar tudo isso aqui e pessoas que fizeram como papai noel fez na época do dilúvio são pessoas expropriadas ainda que começou a inundar cerca de 2.400 quilômetros quadrados de água ilhas terras florestas castanhais assaizais começou a inundar e não tiveram para onde ir pegaram cachorro galinha porco botaram tudo no barco e os filhos e ficaram rodando no meio das águas e encontraram ilhas ilhas não sobra de terra de serra que foi inundada se tornaram ilhas artificiais e lá disse aqui nós vamos criar nossos filhos aqui nós vamos morar e hoje estão sendo expulsos de novos dessas áreas sem direito a nada eu tenho uma grande preocupação deputada de milson é que as árvores ficaram todas em pés em 2.400 quilômetros quadrados e as castanheiras as madeiras comerciais deputado foram mortas com agente laranja aplicada agente laranja nelas e se foi morta por agente laranja elas sobraram elas foram para raiz para matar as árvores eles conversavam de manhã aplicando quando era tarde estava caindo as folhas e já cortavam só o pé e a ponta e botavam numa carreta e ia embora e hoje essas madeiras essas árvores essas raízes estão se decompondo ainda estão se decompondo já foi feito um estudo prévio pelo Instituto Evandro Chagas e algumas Universidades Federal do Pará a pedido do movimento social com o apoio do Ministério Público que pela primeira vez apoiou o movimento social e já se constatou o nível de Mercúrio elevado muito elevado no Lago de Tucuruí e como se isso fosse pouco como se isso fosse pouco hoje no Lago de Tucuruí mora cerca nessas ilhas artificiais mora cerca de 8 mil famílias e cerca de 12 mil pessoas que sobrevivem da pesca sobrevivem da pesca é a fonte principal é a pesca e lá hoje eles estão ameaçados pela qualidade da água e ainda pelo Lourenção que vai ser dinamitado e essas 12 mil pessoas vão ficar sem suas áreas de pesca porque está sem planejamento nunca foi feita uma audiência pública em Tucuruí para decidir como vai ficar a situação desses pescadores já fizeram audiência pública do Lourenção em Recife já fizeram em Araguaína já fizeram não sei aonde até eu acho fora do país deputado mas num local nunca foi feito nenhuma assim como não foi feito da eclusa de Tucuruí assim como não foi feito e em 2007 deputado nós ocupamos a eclusa de Tucuruí ocasionou na minha prisão passei 44 dias preso no americano em Belém amando da governadora Ana Júlia especificamente amando dela ela disse vamos lá busco Ismael Odércio Roquevan está aí está aqui o nome dessa forma tanto é que nós fomos presos num domingo sem nenhum mandato judicial sem nenhum mandato judicial sem nenhuma reintegração de posse por que porque nós estávamos querendo discutir nós estávamos pedindo a audiência pública e discutindo demanda de 42 anos atrás onde velhinhos acho que 50% dos velhinhos já morreram deputado existe filhos netos ainda discutindo isso para querer receber o direito deles que eles foram lesados roubados pelo empreendimento é triste quando a gente fala na hidrelétrica porque tem muitos deputados que entendem que hidrelétrica é só desenvolvimento não tem problema nenhum é um paraíso não é isso as sequelas hidrelétrica empregos são paliativos são paliativos Altamira está pior que Tucuruí muito pior e vai ficar pior ainda está um caos assim como vai ficar Marabá além do grande impacto ambiental ninguém pode mais sentar na frente da casa em Altamira que é roubado porque não tem planejamento chega como um rolo compreensor é aqui que vai ser implantado e pronto a audiência pública não vale nada a gente discute 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 e eles fazem não é aprovado pela audiência mas eles fazem do mesmo jeito ou até pior porque eles entendem que tem que vender energia e nós pagamos a energia mais cara do planeta em Tucuruí eu acho que a energia mais cara do Brasil é onde está implantada a usina hidrelétrica é a energia mais cara então quando nós ocupamos que eu fui preso deputado foi porque nós estávamos também preocupados com o uso da amônia e das dinamites que estavam sendo dinamitados o canal para a eclusa e essa é resíduo esse resíduo de tudo isso estava sendo jogado no meio do rio Tocantins e foi jogado no meio do rio Tocantins é lamentável mas a gente encontrava camarão todo tipo de peixe boiando e morrendo nós tínhamos uma produção muito grande de culturas como machixe quiabo melancia e outras muito grandes eram os vazanteiros depois que começaram a construir a eclusa se nós tínhamos que comer esse tipo de verduras nós tínhamos que comprar daqui do centro-oeste quando vai com agrotóxico uma porrada de coisa as coisas naturais nós não temos macho nós não temos macho e o pior disso tudo é que essa água do rio Tocantins está atingindo ditocuruí abaitetuba mais de 40 mil ixi mais de 100 mil famílias muito mais que isso que não sabe que utilizam dessa água bebe dessa água bebe dessa água e nós não sabemos até hoje o qual vai ser o futuro dos que virão a nascer dos que virão a nascer qual o problema que essas mulheres vão encontrar na sua gravidez tomando esse tipo de água porque da rocha sai a lâmina né e do e o resíduo da amônia não nasceu mais nada onde a água chega não nasceu mais nada e quando nós batemos em cima disso aconteceu o que aconteceu com a gente e eu vou dizer uma coisa para vocês bem aqui deputado eu achava que não tinha mais solução para o movimento social quando apareceu a Jurandir né trazendo uma assim um incentivo uma energia vamos lá Ismael nós precisamos discutir o movimento nós precisamos identificar nós precisamos buscar fortalecer isso aqui para mostrar que a história de vocês resgatar essa cultura vamos está aqui uma nova cartografia nós estamos aqui nós estamos vivos nós somos companheiros como muitos já se foram Luzio um grande companheiro já faleceu Luzio também já foi desgostoso da vida tanto bebê morreu companheiro Raimundinho que foi também hoje o Roque e outros que não sabemos aqui nós estamos discutindo isso quando você fala pode passar ao vivo deputado talvez esse ao vivo hoje amanhã seja a nossa morte porque alguém também está ouvindo e está vendo quem está batendo mas isso para nós também eu nunca tive medo disso não eu nunca tive medo disso até porque se eu tivesse medo eu já tinha saído disso mas eu acho que deputado você tem uma grande vitória na sua mão porque não é de hoje que a gente vem vendo essa situação eu sei que no seu governo em Belém como prefeito eu já tinha participado participei de uma mesa daquele encontro americano contra o neoliberalismo foi muito importante muito importante participei da mesa foi muito importante puxado pelo seu governo aquilo foi fantástico a gente já falava disso há 10 anos atrás também eu já falava que daqui a 10 anos há 20 anos nós não íamos ter água porque hoje você ia no médico a primeira coisa que ele pede deputado é olha tome bastante água para manter o corpo hidratado e eu dizia que há 10 anos ainda e veio muito rápido né hoje ele já diz olha toma só um copo d'água porque nós não temos água no planeta tem um litro de água para tu banhar né e quem será que é nós mesmo eu ainda sou muito muito radical nesse lado aí deputado sabe por quê porque a culpa só sobrecai em cima do pobre só sobrecai em cima da gente principalmente o trabalhador principalmente o trabalhador porque diz lá que ele gasta muita água ele não tem cuidado com o nascente com a nascente a usina hidrelétrica de Tucuri matou há mais de 7 mil fontes de água há mais de 7 mil fontes de água ela matou o lago da usina da letra de Tucuri e ninguém fala nada ela matou as árvores com a gente laranja que está se decompondo hoje não presta água é o pobre culpado somos nós o culpado mas eu não vou entrar muito nisso até porque meu tempo está curto também mas eu quero dizer que a importância dessa cartografia para nós ela foi assim um um sonho que hoje está realizando da gente e que a gente tem muitos e muitos ainda trabalham para fazer muitos e muitos trabalham para fazer muitas e muitas visitas do doutor Alfredo muitas e muitas visitas muitas e muitos povos que estão ali esquecidos sabe nós precisa que essa comissão de meio ambiente olhe para nós assim e diga para a gente assim nós vamos fortalecer essa luta de vocês nós vamos apoiar essa luta de vocês nós vamos criar mecanismo para fazer estudo dessa água nós vamos criar mecanismo para nós também para o embate com vocês fortalecer o estudo a prática esse envolvimento naquele dia desse encontro que eu terminei de falar lá em Belém programado pelo ex-prefeito e hoje deputado Edmilson Rodrigues eu já falava que a vontade da gente era fazer a universidade pular desse muro para fora porque só ajudava a elaborar as leis e não sabia como caía nas nossas costas isso era muito pesado para nós e hoje graças a Deus ela sai ela está com vontade de ir para o campo a prova está aqui a nova cartografia essa já é a prática essa é a prática do trabalho e isso para nós assim nós não podemos deixar acabar não podemos deixar acabar isso em todos os encontros que nós participa tanto eu quanto outras lideranças vem dizendo que nós não pode a nova cartografia ela não é só nova ela vai ter que sequência porque tem gente cobrando tem comunidades cobrando tem comunidades indígenas cobrando onde eles me vejam eles já dizem Ismael por que tu não botou a gente nessa revista também nós queríamos falar nós temos um problema anteontem deputado eu fui visitado pelo cacique dos paracanães que foram relocados pela usina da eletrica do Curuí ele falou Ismael eu queria que tu me ajudasse numa coisa de que é meu filho é motorista e trabalha há quatro anos pra um convênio numa caminhonete aí não recebe nada não recebe nada eu digo mas tem um convênio da Paracanã com a Eletronorte tem um convênio com o Denite tem vários convênios e vem o pagamento de motorista com certeza mas meu filho a mulher dele quem sustenta sou eu trabalho escravo trabalho escravo que precisa ser descoberto isso aí porque gente nós estamos cansados de chegar na porta do Ministério Público deputado nós estamos cansados de chegar e cobrar isso olha eu tenho um documento aqui que eu denunciei o procurador da república em Tucuruí porque eu fui cobrar dele um esclarecimento sobre uma lei sabe o que ele falou pra mim deputado que mandou estudar e ocupar o lugar dele então pra mim aquilo foi discriminação aquilo pra mim foi racismo aquilo pra mim foi constrangimento e é necessário sim que estão em providência aquele tipo de pessoas porque eles não estão pra representar a sociedade eles têm já uma opinião formada eles têm tendências mas não é pro lado do pobre pro direito do pobre não pra defender tanto é que ontem anteontem nós tivemos uma audiência já com relações expropriadas uma vitória e tanto nós estamos conseguindo em cima dessa questão ação que ele assinou ele não compareceu na audiência citado ele não compareceu isso demonstrou o comprometimento dele com o empreendimento que ele está mandando a gente estudar não comparece na ação que ele dá entrada o que que demonstra isso e nós ficamos desamparados com isso mas doutor Alfredo jurandir e edmil e demais companheiros eu digo pra vocês uma coisa que a nova cartografia ela não foi só um livro pra mim ela não é só um livro ela é uma injeção de ânimo ela é uma energia positiva ela me trouxe me acordou também e que nós precisamos muito dessa nova cartografia precisamos muitos ainda e que tem muita coisa pra fazer gente vocês precisam conhecer não ficar só na teoria isso vocês precisam conhecer a prática e vocês vão ver a riqueza a riqueza e essa cultura tem que essa cultura tem que é necessário vocês conhecerem com certeza eu convido vocês a fazerem parte desse processo junto com a gente também muito obrigado agradeço Ismael obrigado aí pela contribuição emocionante infelizmente a gente não tem assim o tempo pra ficar te ouvindo mais horas ainda porque realmente é a história contada por quem a faz né e eu fiquei aqui lembrando de tantos momentos da minha participação como cidadão militante e tem que segurar as emoções Cleide Neuza Maria Bizeira de Oliveira palavra sua mulher antes da Cleide Neuza eu queria dizer assim daqui a pouco nós vamos aprovar a ata desta sessão eu queria sugerir que esta sessão homenageasse o Roque Rodrigues dos Santos quero quero também antecipar que as comissões elas mudam a cada ano pelo regimento eu pretendo permanecer nesta comissão ela tem ajudado muito no meu crescimento pessoal eu já me comprometo a conversar com vocês para realizar audiências em alguns lugares que vocês acharem importantes em relação a Tucuruí me toca muito para vocês terem uma ideia o lago ele chega a 48 quilômetros de largura assim por 120 quilômetros se a gente pudesse pensar num retângulo é claro que ele é irregular é muita água mil duzentos e tantas ilhas surgiram ele chamou de artificiais aí o povo que foi expulso das suas terras ocupou essas ilhas sofreu olha houve um problema de moscas mutuca que quase que inviabiliza a vida ali precisamos de cientistas do CNPq do museu Gild só queimava a casca de coco para expulsar uma loucura depois de anos conseguiu reverter e as pessoas sofrem porque a maior usina hidrelétrica do Brasil tirando Itaipu que é binacional a exclusivamente brasileira do Tucuruí com energia firme de mais de 9 mil megawatts hora que garante o funcionamento de todo o estado do Pará com apenas menos de 20% e o resto é para o Brasil funcionar só que até hoje as comunidades sofrem um abandono por parte dos responsáveis quem são os agentes do estado brasileiro e da eletronóstica uma estatal então indenização e se a gente lembra de indígenas Paracanã Gavião Assurinido Trocará tiveram que ser deslocados a Suriní que permaneceram na via que leva de Cametá até Tucuruí foram sendo dizimados e grande parte sofre hoje de dependência do alcoolismo principalmente e a violência sexual contra crianças indígenas é de doer no coração né e aí eu que tenho sido um defensor do ministério público do fortalecimento do ministério público e tenho reconhecido publicamente se não fosse o ministério público não teríamos por exemplo resistido em Belo Monte em várias ações importantes em defesa dos direitos do nosso povo da nossa da soberania nacional inclusive mas é claro toda instituição algumas mais outras menos felizmente o ministério público é menos permeada por agentes concursados de carreira de estado e que não tem a mesma orientação da maioria semana passada nós tivemos debates sobre São Luís do Tapajós por exemplo né e ainda duas semanas atrás ou três no próprio ministério público reunimos trezentos quatrocentos indígenas e assim procuradores da república em favor do direito indígena da preservação da floresta da nossa biodiversidade dos direitos do povo então tem sido muito bom para resistir ainda hoje novas ações em Altamira do ministério público mas eu queria me solidarizar aqui sem querer acusar ninguém mas esse é um debate que eu quero fazer lá ou em Tucuruí ou no repartimento ou numa das ilhas que essas ilhas tem oito mil famílias que olham aquele sistema de engenharia monstruoso a maior hidroelétrica do Brasil e vê a iluminação que a lei exige para que aviões e helicópteros não colidam é a única luz que eles têm é essa luz ou a luz da lamparina e da vela ou seja as mil e duzentas ilhas na escuridão apesar do Brasil ser iluminado e as indústrias funcionarem com a energia de Tucuruí e a agressão aos povos inclusive os povos indígenas então recentemente eu tive que a penitenciária de Marituba metropolitana de Belém para conversar com o idoso de setenta e oito anos cacique por aqué assurunido trocará e seu filho que no momento de alcoolismo apesar de ser uma liderança ofendeu o ameaçou o promotor e por isso foi preso junto com seu pai com a acusação de que estavam comandando desmatamento aí é impressionante que prende o cacique idoso e os madeireiros nem sempre tem a mão do Estado o peso da mão do Estado para dar um basta nessa violência que tornou-se estrutural sistêmica e daí a importância da cartografia social da Amazônia desculpem a emoção vamos ir em frente vamos ouvir a Clé de Neus aperta aquele botãozinho lá só uma vez eu sou Clé de Neus eu nasci e criei em São Domingo do Araguaia nasci em Marabá mas fui para lá muito novo então essa crescimento